Valeu meu mano, Anderson Sávio, Zika Funk Produções, é o MC Boy, tamo junto cachorro, esculache Hoje é dia de jet e a golfeira tá no cult Bem-vindo ao universo onde chave, fora gati ou Nós passaias em Fapira, recalque sempre vai ter Mas fica pampa, se tem veste, no fundo quer ser você E as cachorras quando eu passo, chavosa arranca suspiro E ela vem trechando, no chat do face, dizendo hoje eu tive lindo O cabelo manda série de aparelho no sorriso Pra chavosa nós é lindo e pros gambia nós é bodinho Não adianta dialogar, que nas ideias nós é liso Cheio de tatuagem, no estilo que é chave, modinha não é comigo Então, vai, 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 vai Confessa aí, tu gama na malandrage Quando nós passa, nós fala Ufa, olha os moleque chave Ufa, olha os moleque chave Ela até chorou quando viu nós passar de nave Ufa, olha os moleque chave Hoje é dia de jet, a golfeira tá no cult Bem-vindo ao universo, onde chave, fora gati ou Nós passa e as infapira recalque sempre vai ter Mas fica pampa, se tem veste, no fundo quer ser você E as cachorras quando eu passo, chavosa arranca suspiro E ela vem trechando, no chat do face, dizendo hoje eu tive lindo O cabelo manda série de aparelho no sorriso Pra chavosa nós é lindo e pros gambia nós é bandinha Não adianta dialogar que nas ideias nós é liso Cheio de tatuagem No estilo que é chave, modinha não é comigo Então, vai, 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 vai Confessa aí, tu gama na malandrage Quando nós passa, nós fala Ufa, olha os moleque chave Ufa, olha os moleque chave Ela até chorou quando viu nós passar de nave Ufa, olha os moleque chave 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 É o DJ Nobru, cacete É o mestre da produção